Hoje é só mais um dia. Mais um dia que eu acordo querendo provar pra mim mesma que mudar a vida depende de mim. Apenas de mim. Aí eu olho pra você. Ter você comigo é ótimo. Eu te amo. Mas eu não posso cuidar de você como se você fosse uma criança. Faz meu café, lava isso pra mim, por favor, eu não sei. No começo eu até achava bonitinho esse jeito fofo de pedir. Mas virou hábito. Quem tem filho grande é elefante. Enquanto eu cuido de tudo, você fica aí, deitado no sofá, vendo TV. Eu tenho sonhos grandiosos. E quando eu paro pra cuidar de você, eu tô atravancando a minha vida. Eu tenho uma pilha de livros na mesa da sala pra ler. Propositalmente, eles estão ali pra me lembrar que eu só quero devolvê-los pra estante e lidos. Eu já perdi tempo demais. Eu cuidei dessa casa, trabalhei enquanto você estudava. Eu esperava que você, pós-graduado, encontrasse o emprego à sua altura. Mas não, você continua aí, deitado no sofá, vendo TV. Haja paciência. Então, faz um favor pra nós dois. Levanta desse sofá, pega as suas coisas, vai procurar o seu trabalho. E aproveita e quando sair, pega o lixo e joga fora. As suas mãos não vão cair. Pode ter certeza. Tchau. 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 Tchau.